Se abaixa, se abaixa! Sara, corre! Corre! Baiano, obrigado pelo presente. Sara! Vai, vai, vai! Merda! Corvos malditos! Corvos malditos! Estão infectados. Por isso ficaram tão agressivos. Viraram o pé no saco. Acho que vamos ficar bem se não fizermos barulho. Ok. Beleza. Que porra foi essa aqui? Cosmic do Tevez, obrigado pelo presente. Cauã, sejam bem-vindos. Paulo Antônio Gamer, obrigado pelo presente. Essas... Essas pessoas trabalham aqui. Gamer, sejam bem-vindos. Você reconhece alguém? Sim. Chapa, sejam bem-vindos. Sim, eu sei quem são. Vamos, vem. Anderson, sejam bem-vindos. Vamos lá. Aqui. Vamos. Vamos lá.